fala pessoal vou mostrar pra vocês aqui o uso da calculadora científica no cálculo da distância horizontal por taquiometria então tem essa calculadora tá é vou procurar aqui ó taquiometria no google distância imagens aí eu vou procurar aqui alguns dados para a gente poder trabalhar então tem esses dados aqui ó leitura de mira olha só ângulo horizontal ângulo vertical leitura de mira que é fio superior fio médio inferior e aqui os cálculos aqui já estão a distância horizontal diferente nível e as costas já estão calculados tá vou fazer aqui com vocês a distância horizontal então o que que eu preciso qualquer equação para calcular a distância horizontal por taquiometria distância horizontal é igual sem vezes o fio superior menos inferior que chamou de l que o i vc no quadrado de z tá então vou pegar aqui olha só é para calcular essa distância vai ser fio superior menos inferior então vou colocar aqui ó e da 1725 1,725 vou abrir parênteses 1,725 menos quem fio aqui ó então vai ser o que aqui ó fio superior ó fio superior ó fio superior ó fio superior ó que é um vírgula setecentos e vinte e cinco menos um vírgula quatrocentos e vinte e cinco um ponto quatrocentos e vinte e cinco um ponto quatrocentos e vinte e cinco um ponto quatro sete cinco então vai ser aqui que a gente escreveu aqui ó fio superior um vírgula setecentos e vinte e cinco menos fio inferior um vírgula quatrocentos e vinte e cinco vezes sem vezes o que agora como eu vou colocar seno ao quadrado do ângulo zenital vou colocar aqui ó abrir um parênteses seno de quem é do ângulo vertical zenital sessenta e três graus olha só sessenta e três graus e vinte e seis minutos sessenta e três graus olha só apertei essa 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 teclinha aqui olha só que é o grau de um minuto segundo e sessenta e três graus e vinte e seis minutos e vinte e seis minutos ó tá aqui fecha o parênteses fecha esse valor aqui e elevar ao quadrado tá então deu que dezenove vírgula nove 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 né então vou verificar aqui vou conferir aproximadamente vinte metros então que ele colocou aqui ele não arredondou mas se fosse arredondado daria vinte metros ou dezenove vírgula nove 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 é para o cálculo da distância da diferença de nível a diferença de nível é igual que m que é o fio superior menos inferior vezes sem vezes seno de duas vezes o ângulo vertical zenital dividido por dois mais a altura do instrumento menos o fio médio tá não tem essa equação aqui não mas eu vou desenvolver aqui ó então dá o que vou apagar essa partezinha aqui porque ele só tem que fio superior menos inferior vezes sem vezes agora vou abrir um parênteses tá fica o que seno seno de duas vezes o ângulo vertical zenital quem é o ângulo vertical zenital ângulo vertical zenital sessenta e três graus e vinte e seis minutos então sessenta e três graus vinte e três minutos fecha o parênteses olha só vou fechar de novo dividido por dois mais altura do instrumento altura do instrumento aqui deixa eu ver quanto que é altura do instrumento 1.60 menos o fio médio o fio médio aqui 1,6 então é igual 10,01 então a diferença de nível 10,01 este é o valor que a gente vai encontrar tá aqui também a gente verifica os cálculos tá é esse é o resultado da diferença de nível e também do uso da calculadora neste cálculo tá certo então é isso aí um abraço até mais Well Listen